Olá, hoje estamos em mais um vídeo e olá, hoje estamos em mais um vídeo 24, caraca 24, não, 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 eu dei aqui alguns Agora tem novamente, gente, o que eu tenho né, tipo tipo, tipo, tipo Eu vou morrer Eu vou morrer Uuuu Psssss Eu tenho um olho Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tá gente então é Então tem mais um vídeo Pra fazer uma família Uma família A família Eu vou morrer Eu vou morrer Tipo assim Eu sou mais uma família Eu sou mais uma pessoa Eu não Eu sou mais uma pessoa Eu não Eu estou morrendo Eu sei que Tá agora, eu não sei, eu faço isso aqui na terra, não é tão da terra que eu preciso, eu precisava de mais ouro Então até precisava de mais ouro na realidade, eu vou tirar essa areia, eu vou tirar essa areia Então tá agora, se vocês acham que eu vou fazer isso, eu não vou fazer mais ouro na brincadeira Vou fazer mais ouro na terra, ainda mais sim, mais ouro na terra, se chama pedra O que é que aqui é muito feio Nossa, vocês tão vendo isso daqui? Nossa, é muito feio essa terra Eu vou tirar um pouco de terra, eu tenho muita Deixa aqui, essa terra e tudo Vai dar certo, não, porém vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Ai gente, o que vocês acham que eu vou fazer? Deixa eu ver como que tá apontado, só Tá, tá assim ó Tá lindo né Então Então bora lá Vamos lá, cachorro, vamos lá Vamos lá de mim, né, cachorro Então né, estamos em mais um vídeo Nossa, de novo Então gente, hoje que eu vou parar Aqui, eu vou parar Isso é bom Agora Hoje eu vou naquilar isso. Eu vou sair daqui. Hoje... ... 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 Então, né, como você já tá pensando, e eu vou lá. Então, né, como você já tá pensando, que é nem o mercado. Por que ainda eu tô com isso? Pra mandar uns nove vídeos com o meu vídeo. Ai, gente, eu já tô numa ovelha com alguma água, mas, gente, eu já tô com uma ovelha com alguma água, mas, gente, eu já tô com uma ovelha. Você tá com uma ovelha com uma cópia? Não, você tá com uma cópia. Não, você tá com uma cópia. Não importa com a cópia. Não importa com a cópia. Gente, então tá, né? Agora, né, como é que eu tenho que fazer um cercado? Gente, eu vou fazer cercado. Você não quer nada, né? Com medo. Com medo. Com medo. Tem uma galinha? Quero matar. Quero matar mais uma, né? Aí, nem de comida. Cadê? Sumiu. Aqui, ó. Dentro aqui. Beleza. Hum, peraí. Cê tá de brincadeira. Cê tá de brincadeira. Tá, gente. O que cês acham de ouvir? Quanto. Pra fazer da coisinha das... Onde que eu deixei isso? Eu dropo. Então, tá. Não, tá inteligente, gente. Certo. É isso, né? Então, dá pra ver isso aqui bem rápido. Sim. Tá, gente. Acho que daqui pouco vai. Bem, muito selvagem, né? Deixa eu deixar um pouco mais coisa. Não, não. Deixa eu deixar um pouco mais coisa. Não, não. Como... A gente fica subindo e descendo. Eu vou ter que, né? É... Não, não. Deixa eu falar. Não, não. Não, não. Tá, gente. Comida. Eu não achei isso. Tu morre. Nossa, morreu mesmo, hein? Aí, cara. Eu não acho que já deu, mas tá. Ahn... Eu não sei se eu tô morrendo aqui. Eu tô aqui. Na verdade. Eu dropo alguma coisa que eu não preciso. Tipo, não. Ah, tá. E monta. Imagina se eu dropo aí. Eu tô morrendo na hora do... Tá, gente. Deixa eu ir. Tá bom, bora. Né? Tão, tão, tão. Também tem que tudo. Tão, tão. Gente, eu não sei se... Ah, não tem. Tá, gente. Pelo menos. Pelo menos. Tem mais notícias que eu tô falando. Hum... Eles... 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 Você fica acertando. Aí, né? 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 Aí, ó. Um pixel. Vai pra baixo. Porque eles... Sabe por que eles são? Porque ele vai pra baixo. É assim de arrancione na animação. Tipo... Tipo... Aí, né? Um pouco. Mano. Eu não sei se estou falando. É horrível. Eu não vou ficar aqui, gente. Tá, bora. Por conta do que eu não estou falando, é. Tá, bora. Con quanto do que eu estou falando, é. Embora, simplesmente... Bora, todos os comandos aqui. Vai ficar vendo, né? Cadeira. Vai ficar vamos... Direito que eu não vou sair. Sei que eu vou ficar doido, hein? Quanto já tá... peraí... não, não, isso daqui, isso daqui... Eu vou deixar assim aqui. Eu vou deixar 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 aqui. Eu vou deixar. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Baizinho. Baizinho. Eu vou deixar aqui. Baizinho. Baizinho. Eu vou deixar aqui.